Eu jamais poderia imaginar, quando eu criei a comunidade no Orkut, que isso ia acabar aqui na Espanha. Assim, eu queria aproveitar para agradecer os meus pais, agradecer o meu pai, minha mãe, porque deram um presente muito maior do que eles podiam imaginar. Vamos desafiar os fãs de Ferrorama a provarem a sua fé no relançamento do produto. Eles terão que percorrer um trecho do caminho de Santiago de Compostela com o trem. Quando o trem chegar, eu, presidente da Brinquedos Estrela, me comprometo publicamente a fazer o relançamento do Ferrorama. A gente vai até a Catedral, até Santiago de Compostela e vamos fazer o Ferrorama voltar. Volta, Ferrorama! E aí E aí E aí E aí E aí Porta Ferrorama! Porta Ferrorama! Porta Ferrorama! Porta Ferrorama! Essa aqui é a marcação do caminho onde os andarilhos, cada um vai deixando sua pedra com seus desejos, com seus pedidos, e a gente vai deixar um pedaço, um trilho do Ferrorama aqui. Porta Ferrorama! Porta Ferrorama! Porta Ferrorama! Porta Ferrorama! Porta Ferrorama! A CIDADE NOVA CIDADE NOVA CIDADE NOVA CIDADE NOVA CIDADE NOVA